Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos à live com a professora Erlaine Roberta. E hoje vamos falar sobre os cinco passos para você ter confiança. Eita, os cinco passos. Anotei aqui para você ser uma pessoa confiante. Vamos embora, vamos embora. Participação de Alfredo aqui. Vamos lá. Loureto, seja bem-vindo. Cinco passos. Como ser? Cinco passos para ser uma pessoa confiante. Vamos lá. Os cinco passos. Vou colocar aqui. Os cinco passos. Os cinco passos para ser uma pessoa confiante. Eita, menina. Vamos embora. Olha aqui. Prisciliana, Loureto. Está todo mundo aqui. Comecei agora. Comecei agora. Vamos lá. Fixei os cinco passos para ser uma pessoa confiante. Eita! Vamos embora. Aperta o coraçãozinho. Manda para umas 30 pessoas. E vem comigo. Pegue a caneta. Pegue o papel. E vamos anotar aqui. Rosa também chegou. Pega o papel. Pega a caneta. Boa noite. Seja bem-vindo. Dois, cinco passos para ser uma pessoa confiante. Eu vou aqui só mandar para algumas pessoas enquanto vocês também mandam aí para outras pessoas para vocês receberem o melhor conteúdo aqui. Então vamos embora. Vamos embora. Hoje é o dia da sua transformação. Quem é que não precisa ser confiante? Que atire a primeira pedra. Porque em determinadas áreas da nossa vida nós não nos achamos aquela pessoa que tem o conhecimento, que tem aquela fortaleza. Então hoje eu quero te despertar para você. Olha aqui, o pastor Sérgio. Seja bem-vindo. Eu quero despertar você, esse seu potencial alicerçado com a palavra de Deus para que você possa ter a sua transformação hoje. Então vamos lá. Vamos anotar o primeiro passo. Anota aí. Primeiro passo para que você venha ser uma pessoa confiante. Não se concentrar nas suas fraquezas e sim maximizar seus pontos fortes. Então não se concentrar nas suas fraquezas, mas nos seus pontos fortes. Por quê? Porque muitas vezes, gente, nós temos o quê? Talentos, nós temos habilidades, nós temos dons que Deus já nos deu. Por exemplo, você tem algo que você é muito bom e você sabe. Como é que eu vou saber? Pergunte a você. Eu não tenho conseguido enviar suas lives. Ah, não tem nada não, Prisciliana. Então vamos embora. Depois você, quando eu salvar lá no YouTube, aí você manda o link para as pessoas. Então venha receber aqui o conteúdo. Eu quero que você se concentre para você receber esse conteúdo. E eu quero que você... Eu envio, mas não chega no direct. Vixe Maria. Vamos denunciar aí o Instagram. Mas vamos embora. Então, o primeiro passo. Olha aí, Nando César também. Chegou o nosso Sansei. Seja bem-vindo à nossa live. Então vamos despertar o quê? Você para ativar. Cecília chegou. Uma noite abençoada. Isso mesmo, Nando César. E quem chegou, gente, distribui aí esses aviõezinhos para trazer as pessoas. Para você abençoar a vida de alguém hoje que está precisando. Todos nós precisamos, gente, despertar uma confiança. A confiança é algo que é construído. A confiança é algo que a gente vai se conhecendo para que a gente possa evoluir e ter gradativamente esse bem maior, que é a confiança. Primeiro nós temos uma base, que é a confiança em Deus. Cruzeia, seja bem-vinda, minha vizinha aqui, grande advogada e registrando as marcas. Vamos embora. Então, a confiança, gente, ela é construída, como eu estava falando antes para vocês. Então, o primeiro ponto, o primeiro passo, que eu já falei e vou repetir para que você chegou agora. Anota aí. O primeiro passo, você não se concentrar nas suas fraquezas e sim desenvolver e maximizar seus pontos fortes. Como eu falei, cada um de nós, cada um de nós, nós temos os pontos fortes e nós temos as nossas fragilidades. As nossas fragilidades, nós vamos o quê? Minimizando a partir do momento que eu identifico, a partir do momento que eu vejo. Como é que eu vou ver? Quando você pergunta. Então, qual a área ou o que é que você não se acha confiante? Escreve aí. O que é que você não se acha confiante? Eu quero que você anote para que você possa identificar. Porque aquilo que eu identifico, eu mudo. Aquilo que eu foco, eu transformo. Então, hoje é o dia que Deus escolheu para que você possa ser uma pessoa confiante. Então, vamos avançar no conteúdo. Então, você vai ter que minimizar aquilo que você é fraco. Por exemplo, você é bom em quê? Na escrita, na oratória. Você é uma pessoa que gosta de conversar? Você é uma pessoa comunicativa? Ou você é uma pessoa planejadora? Ou você é uma pessoa que já executa? Então, cada um de nós temos pontos que somos pontos fortes e pontos frágeis. Então, você vai maximizar o que você é forte e minimizar as suas fraquezas, as suas fragilidades. Esse é o primeiro ponto. Um exemplo, professor. Um exemplo. Você, não ser a área profissional que você atua. Vamos supor que você, como advogado, você é muito bom na oratória. Então, você vai focar nessa parte em relação à audiência, em receber o cliente, em você em relação à proposta. E já a parte de escrever, você vai delegar para aquela pessoa que tem mais habilidade. Outra situação, você é muito bom com números. Se você é muito bom com números, então você vai focar nessa área. Se você é muito bom na atividade física, você vai focar nisso aí. Então, você tem aquilo que você é capaz. Nós somos capazes em tudo, mas existem dons e talentos que sobressaltam. Quando você vai fazer, você se sobressai ao seu amigo, você se sobressai àquela pessoa que trabalha com você na mesma área. E você sabe qual a área que você se sobressai. Você sabe a área que você é melhor. Você tem como identificar se você é um planejador, se você é um executor, se você é um comunicador. E aquilo que você não é bom, você vai minimizar para que você possa o quê? Se fortalecer para você avançar e você sair de quê? Dessa falta de confiança, certo? Esse é o primeiro ponto. Continuando aqui, gente. Eu quero trazer também, para que você possa anotar e trazer rema para a sua vida. Vamos lá. A palavra do Senhor. Então, não se concentrar nas suas fraquezas, e sim desenvolver e maximizar o que você é bom, o que você é forte. Cada um de nós, cada um de nós aqui, eu e você, nós temos dons e talentos. Identifique aqui que você é bom. Quando você identificar, você vai avançar. Você vai sim crescer. Vamos lá. Continuando aqui, gente. A palavra de Deus, em Provérbios, diz, Confia ao Senhor, as tuas obras e os teus pensamentos são estabelecidos. Então, confia no Senhor. Apresenta ao Senhor que tu és bom, aquele que você se sobressai. Se você está tendo dificuldade, peça ao Espírito Santo para iluminar. Mas quando você perguntar a você mesmo, você vai se libertar e você vai ter uma direção. Continuando aqui, a palavra de Deus, em 2 Coríntios 12, 9, 10, diz o seguinte. Mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozige-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Então, gente, a palavra de Deus diz mais ainda. Mesmo que você for fraco, Ele vai aperfeiçoar você. Porque quando você se torna fraco, quando você admite a sua fragilidade, Deus derrama o poder. Deus derrama uma capacitação. Então, entregue primeiro. Entregue primeiro. Essas suas fragilidades ao Senhor. E Ele vai te fortalecer, para que você avance. Então, o primeiro ponto que eu falei foi, não se concentrar nas suas fraquezas. E a própria palavra diz aqui, que nas fraquezas, é que nós nos tornamos fortes. Por quê? Porque é o poder de Deus que vai operar em mim e em você. Quando você foca naquilo que você é bom, você expande. Quando você se fortalece naquela sua habilidade, Deus derrama a graça. Deus derrama o favor. Deus derrama a bênção. E você prossegue. E você avança. E você cresce. É como um músculo, gente. Quando a gente está exercendo um músculo, e nós temos uma genética boa para poder aquele músculo se desenvolver, Ele vai crescer muito mais do que aquelas outras, do que os outros membros, ou até as outras pessoas. Então, foque naquilo que você é bom. E naquilo que você não é bom, você deve verificar o quê? Em você minimizar. E você vai maximizar que você é forte. Vamos lá, continuando os cinco passos para ser uma pessoa confiante. O segundo passo, anotem aí, é ter perseverança. Para você ser confiante, você tem que ser perseverante. Por que você tem que ser perseverante? Todos nós, para conseguirmos algo, nós temos o quê? Que passar pelo fracasso. A pergunta que não quer calar. Professora, a senhora falhou? Claro. Atire a primeira pedra aquele que não fracassou, aquele que não falhou, aquele que no meio do caminho teve que aprender com os erros, com os fracassos, com as derrotas. Então, é no momento que nós nos tornamos fortes, quando o quê? Quando nós fraquejamos e quando nós aceitamos também a nossa vulnerabilidade. Então, nós somos pessoas vulneráveis, mas nos tornamos fortes quando aceitamos e quando admitimos. E, gente, lembre-se que ser imperfeito é viver com ousadia. Ser imperfeito é viver com ousadia. E o fracasso, gente, faz parte do sucesso. Para eu estar aqui, para eu ter conseguido passar em concurso, para eu ter finalizado o doutorado, para que eu pudesse ter êxito nos meus projetos e nas minhas conquistas, eu passei por fracassos. E eu sei muito bem trilhar o caminho. Quando a gente trilha o caminho e a gente passa pelos fracassos, a gente adquire um músculo, a gente se desenvolve e a gente sabe não mais cometer aquele erro. Por isso que eu sempre falo, mentoria é o melhor caminho para você. Por quê? O mentor é aquele que já passou. O mentor sabe as saídas, o mentor sabe a direção. Em vez de você ficar 40 anos no deserto, circulando, o mentor vai te dar uma orientação. Então, é sempre bom você ter o quê? Um mentor, uma pessoa que já chegou no caminho. Uma pessoa que tem o quê? Sucesso. Uma pessoa que já chegou. Você vai confiar numa pessoa que nunca fez concurso? Você vai confiar numa pessoa que não tem sucesso? Mas o sucesso com provas, não sucesso fraudado. O que é isso, professora? Muitas das vezes a pessoa se utiliza só de imagens e não tem a prova do sucesso. Então, cuidado. Cuidado com essas falsas promessas. Então, você tem que saber quem é a pessoa que está falando. Se essa pessoa tem autoridade e se essa pessoa tem propriedade para passar para você o que essa pessoa passou. Então, por eu ter passado por concursos, por eu ter passado por uma longa vida profissional, por um doutorado, por uma vida de professor, mais de oito anos ensinando na cadeira de processo civil. Além disso, de muitos cursos de inteligência emocional, de coaching. Fiz cursos também em relação à palavra de Deus. Três anos me dediquei. Então, eu tenho uma vasta experiência. Não estou falando aqui para enaltecer, mas para que você conheça a profissional que está falando com você, que tem resultado. Se eu não tivesse resultado, eu não estaria aqui falando com você. Então, continuando, gente. Vamos lá. O segundo passo que eu estou falando é ter perseverança. E como eu falei aqui, o fracasso faz parte do sucesso. E eu quero trazer para você alguns exemplos de pessoas que fracassaram muitas vezes. É verdade. Tem que ter propriedade para falar. Isso mesmo, Rafa. Olha só. Vamos começar por Walt Disney. Walt Disney, vocês sabem quem é essa pessoa, Walt Disney? Nós temos em Orlando, o grande parque, Walt Disney. Então, Walt Disney, ele passou por diversos empregos, gente. E quando se tornou ilustrador de um jornal, ele foi demitido pelo seu chefe. O seu chefe disse que ele era o quê? O que foi que o chefe disse? Acredite se quiser o que foi que o chefe disse sobre Walt Disney. Não tinha imaginação nem ideias originais. Olha só, gente. Ó, você foi minha mentora para lá ver e conseguir. Devo isso a você. Obrigada, Loreto. Glorificado seja o nome do Senhor. Olha aí, viu? O testemunho aqui de uma pessoa que eu fiz a mentoria. Está aqui a prova viva, né? Tem as provas da professora. Então, gente, Walt Disney, ele foi demitido porque o chefe dele disse que faltava o quê? Não tinha imaginação e nem tinha ideia. E o parque de Walt Disney, né? E os filmes de Walt Disney. Gente, olha só. E ele perseverou. Eis a diferença para você ter o quê? Para você ser uma pessoa confiante. Primeiro que eu falei para você, não se concentrar em suas fraquezas e sim desenvolver e maximizar os seus pontos fortes. Você vai minimizar as suas fraquezas. O segundo, ter perseverança. A gente tem que perseverar naquilo que a gente acredita. Naquilo que Deus colocou no nosso coração, naquela chama ardente. Se você está no curso X, persevere. Se você está estudando para concurso, persevere. Se você está iniciando a sua carreira, persevere. Todos os começos são assim. São difíceis. São provas. Nós somos provados pela fé. E sem fé é impossível agradar Deus. Continuando aqui em exemplos. Abrão Lincoln foi derrotado em cinco eleições para poder se eleger presidente. Ele se elegeu presidente dos Estados Unidos com mais de 50 anos. Continuando aqui, gente. Nós temos também vários exemplos de pessoas que perseveraram. O Michael Jordan foi também uma outra pessoa. O grande Michael Jordan. Ali é um exemplo de perseverança. Outro também que a gente pode falar. Nós temos aqui a Abrão Lincoln, que eu falei. O Walt Disney. E temos a Einstein. Einstein também foi. Einstein foi até... O que foi que disseram sobre Einstein? Eu tenho até aqui... O que foi que a professora falou de Einstein, gente. Einstein foi considerado pela professora como um... Que não seria uma grande pessoa na vida. Que não seria grande coisa na vida. Imagine. E foi reprovado também Einstein quando tentou entrar na universidade aqui. Então, todas essas pessoas que são grandes referências para nós. E nós mesmos que estamos aqui, eu estou trazendo algumas pessoas, algumas celebridades que perseveraram. Então, eu peço a você que persevere. Avance. E se torne essa pessoa confiante. O terceiro passo, gente. Evitar comparações. Por quê? Porque a partir do momento que você começa a se comparar, vai vir um ciúme e a inveja. E isso, gente, traz o quê? Em Provérbios 14, 30, diz que a inveja apodrecem os ossos. O ciúme e a inveja apodrecem os ossos. Nós temos um exemplo na palavra. Caim Abel teve ciúme da oferta. E ali teve uma tragédia, teve a morte. Então, evite comparações. Voltando, gente, ao segundo ponto, que é ter perseverança. Eu quero trazer para vocês a palavra do Senhor, que está em Colossenses 1, 11, que diz. Sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória. Para que tenham toda a perseverança, a paciência, com alegria. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. E Filipenses 1, 6, diz. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra, em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, persevere. Tenha perseverança. Avance. Não duvide do seu dom. Não duvide do seu talento. Agora, duvide das pessoas que duvidam de você. E duvide dos pensamentos que são colocados na sua mente. Duvidando da sua capacidade. Duvidando do seu valor. E duvidando da sua autoestima. Boa noite, Carla. Então, avance. Maximize o primeiro ponto. Seus pontos fortes. Minimize as suas fragilidades, que são as suas fraquezas. O segundo passo é você ter a perseverança. O terceiro passo é evitar comparações. E o quarto passo é agir. Você está agindo. Você está caminhando. Você está tendo confiança. Aja. Tem que agir. Jesus, os grandes milagres, eles só se realizaram quando as pessoas estavam em ação. A pesca milagrosa, ele tinha acabado de voltar e não tinha pescado nada. E Jesus, através de uma palavra, disse, volte mais, mestre. Nós passamos a noite toda. Ou seja, eles eram expertos na pesca. Eles tinham uma empresa de pesca e não pescaram nada. Mas, por causa da tua palavra, a tua palavra. Então, Deus tem uma palavra para mim e para você. Essa palavra veio do alto. Foi o próprio Espírito Santo que te chamou para estar nesta live. É para você. Receba essa palavra do alto. Então, eles estavam em ação. E para você que está em ação, tem um milagre. Para você que está em ação, que é o agir, é sair de quê? Do ponto morto. Gente, você tem que sair da inércia. Você tem que sair de quê? Do ponto morto. Você tem que sair da dúvida. Você tem que agir. Você tem que ir atrás. Você tem que fazer. Não coloque a culpa nos outros. Ah, que poderia ser isso. Ah, que poderia ser aquilo. Não. O momento é agora. O momento é já. O momento é imediato. Deixe as coisas passadas que se passaram. Você tem que alimentar a sua mente com coisas boas. Você tem que alimentar a sua mente com palavras de vida. Você tem que estar ao lado de pessoas que te capacitem. Pessoas que te levem para o próximo nível. Você tem que estar cercado de um ambiente, não tóxico, mas de um ambiente que você possa evoluir. De um ambiente que você possa avançar. De um ambiente que você possa dar novos níveis. Você pode andar uma légua, duas léguas. E aí você vai estar, sim, fortalecido. Então, o alerta que eu digo a você, cuidado nos seus ambientes, cuidado com as pessoas que te cercam. E não dê cabimento àquelas pessoas que estão te rejeitando. Muitas das vezes, Deus permite até pessoas que se afastem de você, ou que fiquem indiferentes com você, para você focar dentro de você, para você se ver. Você tem dons, você tem talentos. Deus te fez único. Deus te fez perfeito. Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você é imagem e semelhança do Criador. Você é bendito. Você é desejado. Você é amado. Teve uma pessoa que pagou um alto preço por mim e por você naquela cruz. Foi Jesus de Nazaré. Ele deu a vida para que nós pudéssemos ter vida. Vida em abundância. Ele rompeu o inferno. Ele rompeu com a morte. Ele vive. Ele ressuscitou. E nós temos o Espírito Santo que habita dentro de mim. E você diz que eu vou para o Pai e eu vos mando o Consolador, que vai estar todos os dias comigo e com você até a consumação dos séculos. Eu e você não estamos só. Nós temos um ajudador. Nós temos um companheiro. Nós temos um mentor. Nós temos um auxiliador. Nós temos um professor. É o Espírito Santo de Deus. Porque quando você admite a sua paternidade, quando você admite que tem Jesus que veio como homem, porque um princípio não deve ser quebrado, porque o pecado entrou através do homem, mas também a libertação tinha que ser através do homem. E o maior milagre do homem foi Jesus que nasceu de uma virgem. O maior milagre que tem é Jesus que nasceu de uma virgem. Pois é. E você abre os seus olhos do entendimento para que você saiba que você é amado, que você é desejado. Deus deu seu único filho por amor a mim e a você. para que nós pudéssemos ter vida, vida em abundância. O inimigo vem para matar, roubar e destruir, mas ele disse que eu vim para que tenham vida, vida em abundância. Ele quer abundância de vida, de prazer, de alegria. Ele quer que você seja próspero. Ele quer que você se sinta amado. Ele quer que você saiba que você aqui tem um ministério. Que você tem que avançar. Que você tem que fazer a diferença. Que você tem que ser uma peça fundamental na estratégia do reino. Eu e você não somos deste reino, mas somos do reino de Deus. Nós somos peregrinos que estamos passando um tempo para depois voltar para a casa do pai. E hoje você está recebendo uma porção para que você se torne confiante. Receba a confiança, receba a força, receba a alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Você é imagem e semelhança. Deus fez tudo para nos fazer no final. Porque quando ele fez o homem, já tinha a provisão. A provisão já tinha. Quando foi feito o homem e a mulher. Então receba. Miséria não é de Deus. Pobreza não é de Deus. Pobreza. O que é pobreza? É aquela pessoa que não produz. É o improdutivo. Aí você pergunta. E os pobres? A palavra de Deus diz que nós sempre vamos ter os pobres. Está escrito na palavra. Mas compete a mim e a você a fazer a diferença. A mostrar o reino. O reino é abundante. Jesus, naquele momento, que estavam todos ali. Estavam os discípulos. Os discípulos têm aquele menininho. Com uns pãezinhos. E o peixe. E eu quero dizer a você. O que você tem, Deus transforma. Por quê? Vamos lá em Mateus 14. Deixa eu só olhar aqui. Mateus. Naquele momento que tem. Que tem o peixinho. Que o jovem estava. Naquela multidão. E Jesus perguntou. O que é que eles tinham? E eles tinham o quê? Cinco peixes e dois peixinhos. Ou cinco pães e dois peixinhos. E aquele menino ofertou o que ele tinha. Os discípulos estavam incrédulos. Mas com pouco que tinha, foi feito o milagre. E alimentou mais de cinco mil pessoas. Fora as mulheres e as crianças. E ainda foram pegos doze cestos de alimento. Para dizer aos discípulos que eram doze. Olha aí a provisão para cada um. Então, o que você tem, Deus transforma. O que é que você tem? Deus, ele não quer saber da minha sua capacidade. Ele quer saber da nossa disponibilidade. Do nosso amor. Então, o que nós ofertamos a Deus é o suficiente. E que o que nós damos a Deus, ele vai usar e vai transformar e vai fazer o milagre. Só vou mostrar aqui na palavra, acho que é Mateus 14, 15. Deixa eu só olhar aqui. Mateus 14, 15. Olha aqui. Eita menina, olha aqui, está vendo? Então, Jesus ali, ele estava também testando os discípulos. Olha aí, Sérgio, seja bem-vindo. Nossa advogada aqui, capacitado, de excelência, um ex-aluno, muito inteligente. E está tendo o quê? Êxito. Está tendo o quê? Sucesso. Porque ele perseverou. Ele tem confiança. A gente está avançando. Então, gente, o que é que eu quero trazer para você hoje, nesse dia? Ativar a sua confiança. Para que você avance. Olha aqui, o versículo 17. Então, eles disseram, não temos aqui, senão, cinco pães e dois peixinhos. Foi isso mesmo. Cinco pães e dois peixinhos. E aí, Jesus fez o quê? Que todos comessem, se saciassem e os pedaços que foram o quê? Doze cestos foram enchidos. Então, não houve sobra, porque Jesus não gosta de sobra. Ele mandou pegar tudo aquilo que tinha sobrado e colocou no cesto. E foram doze cestos, que são doze discípulos, para dizer, olha aqui, vai faltar para ninguém. Então, gente, anote aí, viu? Os milagres. Então, saia do ponto morto. O quarto tópico, o quarto passo é agir. Aja. Filipenses 4, 8 diz. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Põe-o em prática. Põe-o em prática. Por quê? Você não deve ficar só no pensamento. Você deve agir. Põe-o em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Então, gente, eu te incentivo a você agir. Eu te incentivo a você minimizar as suas fraquezas, potencializar seus pontos fortes. Eu incentivo você a deixar de se comparar. Eu incentivo você a ter perseverança. Saiba que para que chegue o momento, todos nós passamos por fracassos. Quem não passa por fracasso, não conhece o sucesso. Está profetizando negativo? Não, estou sendo realista. Eu estou sendo realista com você. E os fracassos, nós aprendemos e não vamos cometer mais os mesmos erros. Atira a primeira pedra, quem não fracassou? Não existe. Só Jesus. O único que não errou. O único que não fracassou. Só tem ele. Só Jesus. Não tem mais outro. Nenhum. Não existe. O homem é falho. Nós fraquejamos. Nós erramos. Nós fracassamos. E como eu disse antes, seja inabalável. O que é inabalável? Inabalável, gente, é um estado de espírito. É você ter uma confiança inquestionável. Mediante o quê? A sua confiança em Deus. Porque nós somos falhos, mas quando nós temos fé, quando nós temos confiança, quando nós depositamos no Senhor, você vai dizer, Senhor, me ajude. Eu preciso avançar. Eu preciso ter confiança em mim. Eu sou vulnerável. Aconteceu algo na minha vida que deixou um bloqueio. Então, hoje à noite, ou de dia ou de madrugada, não sei a hora que você está assistindo essa live, você vai ser desbloqueado e você vai receber, vai ativar essa chave da confiança. Eu quero te dar essa chave hoje. Esse código do sucesso a você. O código da confiança. Você, quando finalizar essa live, você vai estudar tudo que foi falado aqui e vai fazer tarefas para que você haja. Você tem que ter ação. Você tem que ter disposição. E você tem que fazer as tarefas para que você possa o quê? Ter confiança. Você tem que agir para você avançar. E, por fim, gente, a fé. Deus honra a fé. Quando você faz, Deus honra. Sim. Deus vai honrar a tua fé, a tua perseverança. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A moeda de Deus é a fé. Ele honra. Quando você abre, lógico, um negócio, Quando você tem a direção de Deus, você avança. Quando você tem fé que hoje vai dar certo, Deus te honra. Como eu disse antes aqui, todos os milagres que Jesus fez, ele encontrou as pessoas em ação. Não tinha ninguém deitado assistindo. Naquele tempo não tinha isso, né, gente? Mas não tinha ninguém ali deitado. Salvo algumas exceções, né, que a sogra de Pedro, ela estava doente. Né, algumas situações que a pessoa estava prostrada. E ali não tinha condições. Mas, nas outras, a mulher do fluxo de sangue, aquela mulher, ela tinha uma hemorragia. Ela já tinha perdido as suas riquezas. Já tinha ido para muitos médicos. Mas, ela se fortaleceu na fé. E ela disse, Somente se eu tocar na orla, eu serei curada. Então, é hoje que Deus quer que você tenha a sua cura. Deus quer hoje que você ative essa confiança que você precisa na sua vida. Eu não sei a área que você está precisando ativar a confiança. Mas, esses cinco passos que eu falei para você vão ser essenciais para você pegar essa chave e abrir essa porta que estava fechada. Então, receba essa porta aberta que Deus escolheu hoje para mim e para você. Porque a confiança, ela é um músculo. Ela deve ser treinada. Ela deve ser alicerçada. Ela deve ser trabalhada para que você se veja. Para que você se conheça. Faça perguntas. O autoconhecimento, ele é libertador. Muitas das vezes, nós não sabemos porque não temos uma confiança em algo. Alguma coisa que atrapalha. Alguns pensamentos que vão dizer a você que você não pode, que você não é capaz. são pensamentos torturadores da sua alma que você receba a sua libertação hoje na sua mente. Porque, como as outras lives que eu fiz aqui, a guerra é na mente. A batalha é na mente. O que você pensa é o que você é. Então, comece a se ver como imagem e semelhança de Deus. Comece a ver que você é uma pessoa capaz. que você pode. A palavra de Deus diz tudo posso naquele que me fortalece. A palavra de Deus diz ser forte, corajoso. Não te mandei eu. Quando ali, tinha morrido. Abraão tinha morrido. E Josué precisava, era o discípulo dele, precisava prosseguir na caminhada rumo à terra prometida. e ele ali estava chorando, estava naquele luto. Mas Deus diz ser forte, corajoso. Não te mandei eu. Hoje à noite, o Senhor diz pra vocês ser forte, ser corajoso. A palavra de Deus diz eu estou contigo. Onde quer que você esteja. E não temas, não temas. A todo momento, Deus sabia tanto que o mal do século é o medo que ele diz não temas para cada dia do ano. Até no ano bissexto tem o não temas. Então, não temas. Eu não sei qual área que você pensa que não pode. Mas eu digo não temas. Você pode. Você é capaz. Deus te escolheu. Você nem sabe o poder que tem aí dentro. Chame o Espírito Santo. Consagre a sua vida a Deus. Receba a direção do alto. Conserte sua vida com Deus. Porque ele é um Deus de princípios. Como eu falei antes. O Senhor Jesus veio através de uma virgem. Porque ele precisava entrar no mundo como homem. Porque o pecado veio pelo homem. Mas também a ressurreição, a liberdade, a cura e principalmente a ressurreição veio através do Filho de Deus, de Jesus. Eu tomo posse dessa palavra em nome de Jesus. Pois tome posse, Ana. Porque é do alto. É o Senhor que escolheu esse dia, esse momento, essa hora para você que está escutando essa live neste momento que eu não sei a hora que você vai depois escutar. Eu vou lançar ela lá no YouTube. Então, gente, eu peço a você, a fé sem obras é morta. Está escrito na palavra em Tiago 2,17. Então, tenha fé e aja. Tenha fé e tenha boânimo. Se esforce, persevere, saiba que o fracasso faz parte, tire a ansiedade, tire o medo, tire a vergonha. Vergonha de quê? Para que você vai ter vergonha? Deixa eu ver se eu anotei mais alguns insights aqui para você. Então, o que eu peço a você, se veja uma pessoa confiante e se concentre no que você é forte. Maximize. Você pode fazer a mentalização, porque a fé é a certeza das coisas que não se veem. então você tem que se ver pela fé. Eu não sei o que você precisa fazer, se é uma prova, se é uma apresentação, se é no negócio, se é para ser bem sucedido, se é alguém bem sucedido, se é alguma intervenção em alguma coisa. Eu não sei, mas mentalize. Comece a se ver pela fé, faça aquele quadro da fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem. E ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, seja firme na fé, se apoie na palavra de Deus, se apoie no comando do alto, se apoie naquilo que Deus já derramou, Ele derramou dões e talentos. E cuidado, se você não desenvolveu o talento que Deus te deu, Ele vem e leva e dá outro. Então, cuidado. Eu peço a você hoje que você ative os seus talentos. Tira aquele que estava engavetado, tira aquele que estava esquecido, aquele que você pensou que não podia mais fazer. Gente, vamos para a palavra? A palavra é nosso espelho, é nossa inspiração. Moisés libertou o povo de Israel com 80 anos e você veio com desculpa que você não tem idade? De forma nenhuma. Então, receba esse comando, essa direção. E eu vou fazer agora uma oração para você fechar essa live e você sair completo, com a benção completa, com a unção que está sendo derramada através deste canal, dessa energia que está sendo trocada entre eu e você. Então, para finalizar, anota aí os cinco passos que eu falei. Primeiro, não se concentre nas suas fraquezas. E sim, você tem que desenvolver e maximizar o que você é forte. Então, você vai minimizar aquilo que você é frágil. Segundo, ter perseverança. Eita, Jesus, é verdade, é Deus, viu, Rosa? Dois, ter perseverança. Eu elenquei várias grandes personalidades, algumas, uns três, né, personalidades, e falei da minha própria pessoa, aqui para vocês. Três, evitar comparações. Eu coloquei aqui Caim e Abel e falei que o ciúme e a inveja apodrecem os ossos conforme está escrito ali. Gente, você é único. Deus te desenvolveu para você ser bem sucedido. Agora, você não deve estar se comparando a ninguém. Cada um tem seu momento, cada um tem uma forma de Deus tratar, cada um tem o seu timing. Às vezes, a pessoa, ela só vai se desenvolver, Deus não vai dar uma Ferrari para você que ainda dirige um Gol, para você que dirige ainda um Fusca. Deus não quer que você acabe sua vida, perca a bênção. Então, cada um tem um estágio, cada um tem um processo e cada um é único, porque nós temos um DNA. Gente, pelo amor de Deus, você tem um DNA de Deus. Se você reconhece o Senhor, como o Filho de Deus, Jesus, que é seu irmão, que Deus é Pai, que tem um Espírito Santo que foi derramado sobre as nossas vidas, você aceita o seu DNA e seu DNA é poderoso. Próximo passo, agir, sair do ponto morto, que é o quarto. E o quinto, é ter fé e Deus honra quem tem fé. A moeda do reino de Deus, a moeda de troca, é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos orar para finalizar essa live, depois você escuta novamente, receba os insights aí do alto, porque Deus derramou a direção, a unção e continua aqui curando, libertando. Feche seus olhos, se concentre, que eu vou orar agora. Pai, em nome de Jesus e Senhor, nós te apresentamos cada uma dessas vidas que estão aqui nesta live. manifesta Senhor o teu poder, manifesta a tua glória. Senhor, derrama a unção capacitadora, Senhor, sobre cada uma dessas pessoas, toca no posso tocar, Espírito Santo de Deus, toca na mente, toca nos corações, ativa o poder que está dentro dele, Senhor, que seja arrancado todo espírito de incredulidade, todo espírito do medo, todo espírito da angústia, todo espírito da depressão, todo espírito da confusão, toda perturbação mental, seja agora desfeito na autoridade do nome de Jesus e eu profetizo, Senhor, a cura mental, a cura nas emoções, o Senhor tocando, Senhor, na mente e nos corações, o Senhor tocando, Senhor, nas capacitações, Senhor, e sendo derramada da confiança através da fé, pela fé que nós ativamos, Pai, a confiança, que essa chave, Pai, seja o segredo para abrir a porta certa, que a pessoa que está aqui necessitando, na área que ela necessita, Senhor, todo impedimento, todo empecilho, toda corrente seja quebrada agora na autoridade do nome de Jesus e eu profetizo a libertação para fluir, para avançar, para crescer, para superabundar e a confiança, Senhor, esteja estabelecida como a fé no Senhor. Eu oro a Ti já agradecendo, Pai, pelos milagres, pelas conquistas, pelos testemunhos. Eu ligo na terra e no céu e desfaço toda a obra contrária no nome de Jesus que haja a libertação, que haja a cura, que haja a transformação, que haja a poção que Ele veio buscar e ela veio buscar nesta live para que Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém! Feito está! Feito está, gente! Espero que vocês tenham recebido do alto que eu tenha sido um canal de Deus para a vida de cada um de vocês e depois manda o testemunho. Essa live vai ficar até amanhã e depois vai para o YouTube. Olha aí, Justus, grande advogado de Arco Verde, seja bem-vindo. Acabei de finalizar, vamos embora, gente. Até a próxima live. Receberam? Coloca aqui. Amém! Olha aí! Rosa, Loreto, todos receberam, eu creio. Carla também, amém! pessoas confiantes para o próximo nível. Cheguei no finalzinho, Deus abençoe. Amém! Vai ficar gravada até amanhã. Amanhã vai para o canal do YouTube, que lá é melhor para você adiantar, colocar no lugar certo, aí você faz do jeito que você gosta. Um cheiro, gente, uma noite abençoada, uma semana cheia da provisão, da direção, da unção, da capacitação. Lembre-se que a capacitação vem do alto. O Espírito Santo está dentro de você. Ativa aí e receba. Beijo! Até a próxima. Tchau!